Para comemorar o mês das mães, o Clube de Campo Santa Rita preparou o domingo especial para elas. Um dia para cuidar da beleza interior, da exterior e muitos presentes. Hoje estamos comemorando o dia das mães, como o mês de maio, né? Se comemora todo o mês de maio, o mês das mães. Hoje, no dia 17, estamos comemorando o dia dela. Hoje nós estamos com o Fernando Cruz, que é um chefe de cozinha conceituado, com a Rose, que é da Flor do Campo, que também é uma baita profissional, e a massagem, que é o estar bem. Então, nós unimos esses três e fizeram ela falando sobre maquiagem, o Fernando falando sobre gastronomia, ensinando muitos de nós a fazer aquela coisa de preparar, de acertar os ingredientes e os temperos, né? Foi muito gratificante trabalhar com eles, agradecendo primeiro o Clube Santa Rita, o Acom Brasil, né? Cachaça Gourmet, veio realizar um grande evento desse. Achei bem bacana, né? A Santa Rita é uma família e, para mim, é muito gratificante estar aqui e poder oferecer para as mães esse momento de relaxamento e de tranquilidade. A receptividade que nós estamos recebendo aqui no Clube está sendo bem gratificante para nós. E agradecemos o convite do Dadá, da diretoria do Clube, para participar deste evento. Eu acho fantástico, né? Primeiro, a comemoração do Dia das Mães, segundo a proposta do Clube, da nova diretoria, né? De promover eventos sociais com um espaço lindo desse. Eu achei uma iniciativa carinhosa, para com todos os associados e não associados também, e especialmente para as mães que merecem a nossa atenção, pelo menos nesse dia. E eu achei, assim, a participação também muito importante. Eu acho que as mães compareceram, gostaram e vamos esperar para o próximo ano a gente fazer um repeteco aí para elas. Estou achando ótimo. É bom para trazer os associados para o clube. A gente está comemorando, na verdade, o mês do Dia das Mães. E é gostoso participar. Já ganhei brindes, bastante coisa já comi, bastante comidinha de mão. E bem bacana. Eu acho que o clube tem que fazer isso mesmo para trazer mais os associados para participar.